E aí galera, beleza? Aqui é o Danilego, estou trazendo um aviso aqui pra vocês Eu sei galera, tá tendo muito aviso no canal aqui recentemente, é o segundo aviso só nessa semana Mas essa semana foi uma loucura galera, eu... Nossa, segunda-feira eu recebi o meu PC de volta depois de mais de um mês no conserto Ele veio quebrado, fiquei tentando consertar ele segunda e terça E daí eu acabei fazendo aquele vídeo na quarta de aviso falando que não ia dar certo Eu estava meio que desistindo desse computador já Porque caramba galera, depois de tentar um milhão de coisas pra resolver isso aí Mandar de volta lá pra Santa Catarina o bagulho e receber de volta e ainda está quebrado é tenso galera Mas antes de desistir eu fiz uma última coisa que foi levar o PC em uma assistência técnica Uma assistência técnica separada da loja que eu comprei Então eu levei o PC em uma técnica na quarta-feira e na quinta-feira o meu PC estava consertado Simplesmente eles conseguiram, foram os caras do balão da informática Esse nome sim eu vou falar porque eles foram super rápidos e eles cobraram só 10 conto Agora que eu estou gravando aqui o PC já funcionou dois dias inteiros sem nenhum problema E bem, parece que está mais estável do que nunca Isso é muito bom E é galera, como vocês podem ver aí de fundo eu estou fazendo mais um unboxing desse PC aí Porque como vocês podem ter visto ele veio de novo em uma outra caixa, uma caixa diferente da primeira vez Como se eu tivesse comprado outro PC, mas na verdade é o mesmo, só reenviado Enfim, é a mesma filmagem que eu usei no outro vídeo de aviso, mas já que aquele vídeo vai ficar Ficou a maior parte do tempo não listado, muita gente não vai ver, então Enfim, vou fazer um unboxing um pouquinho mais comentado aqui Então não tem muita coisa diferente da outra vez, tem aí a caixa da fonte, caixa do processador São as mesmas e a placa de vídeo também é a mesma No caso a placa veio dentro da caixa, exatamente igual a da outra vez Aí embaixo tem a caixa do gabinete Na verdade é o computador já semi-montado, faltando só a placa de vídeo Então vou pegar aí E lá no fundo está a nova placa-mãe, que é uma B450 Aorus M É bem parecida com a placa-mãe anterior minha, mas é da Gigabyte em vez da Asus E é um pouquinho melhor A placa-mãe é um pouquinho melhor, consegui um pequeno upgrade aí Foi bem legal É galera, em geral, esse é o aviso mais importante que eu tenho para dizer aqui Mas para hoje, o dia que está saindo esse vídeo, temos um aviso mais importante Que é que vamos ter uma live Então, hoje dia 13 de fevereiro de 2021 Vamos ter uma live stream Ela vai começar provavelmente umas 4 ou 5 horas da tarde Então fiquem ligados, ativem o sininho de notificações para não perderem Lá eu posso explicar um pouco mais sobre as paradas do PC E vai ser uma live da minha série de Mine Tecnológico que vai estar voltando aí para o canal E não é galera, outra coisa que faltou no meu vídeo de aviso foi trazer o meu cachorro Toby Que ele sempre vem aqui nos vídeos de aviso, eu esqueci dele Ele está aqui comigo agora Infelizmente eu estou gravando só o áudio, então vocês não podem ver ele Mas vou colocar uma foto dele aí Para quem é novo no canal, não conhece o meu cachorro Toby Vou colocar algumas fotos dele aí E eu não vou pegar ele aqui agora porque ele está no meu pé dormindo, não quero acordar ele E inclusive galera, aquela série misteriosa que eu falei que ia voltar no outro vídeo de aviso Ainda assim vai voltar porque eu já comecei a preparar os vídeos e tudo mais É um jogo que eu gosto bastante, que fez bastante sucesso aqui Então acho que vai ser legal trazer de volta Então pelas próximas semanas eu provavelmente vou ficar alternando os vídeos de Mine Tecnológico Os vídeos dessa série misteriosa E os vídeos de Cookie Clicker Dos minigames, né Mas é galera, isso aqui é tudo que eu tinha para dizer O meu vídeo de aviso anterior agora está como não listado no canal Mas eu vou colocar o vídeo em alguma playlist aí Talvez eu crie uma playlist para confusão do PC, alguma coisa assim Que não sei se acabou ainda, nunca dá para saber se esse PC vai ficar estável por muito tempo ou não Por enquanto está indo muito bem Mas por enquanto é isso Até a próxima galera É isso Falou